O que é o Armeiro e o Rogato? O departamento técnico está aqui hoje, revisando os projetos desses touros e conhecendo um pouco do rebanho. Além disso, a Tulipa também participa do nosso projeto de embriões da BSNEL. E eu gostaria que o Rodrigo, que é um proprietário da propriedade, falasse um pouco sobre a seleção e o trabalho genético que você faz dentro da propriedade. O trabalho que a gente preconiza aqui é um trabalho voltado a princípio para a precocidade sexual. A gente, desde o início que a gente entrou para a atividade de cria, para a gente conseguir fechar a conta da atividade, há 20 e tantos anos que a gente entrou, o bezerro nem tinha tanto valor agregado quanto tem hoje. Para a gente conseguir ter um faturamento melhor para a atividade, para ter uma consistência melhor, a gente precisava emprenhar a vaca. Então, precisou trabalhar primeiro essa característica, que é a característica da precocidade. A vaca só paga a conta se ela emprenhar. Antes de focar exclusivamente na característica da precocidade, a gente tentou fazer um plantel com uma conformação maior para fazer a forma, trabalhar o racial, trabalhar o satura, trabalhar a pigmentação. E depois de 7 anos que a gente já estava nessa sequência de trabalho, a gente achou que já tinha uma forma mais ou menos ideal para aquilo que a gente queria. E aí a gente focou único e exclusivamente na característica precocidade. E começou a fazer esse desafio com animais com 18 meses. E aí a cada ano que a gente foi aprendendo, porque é um aprendizado, a gente acha que sabe, mas não sabe. O animal vai ensinando a gente. Aí com 18 meses a gente veio diminuindo para 16, veio diminuindo para 15, para 14. E hoje a gente está desafiando a partir dos 11 meses de idade, a gente já está desafiando as bezerras da Lória, as novilhotas. E basicamente o trabalho é esse que a gente faz. Dos touros que estão hoje na bateria da ABS, tanto o rogato quanto o armeiro, são dois touros que eu acho que se trabalhar, dá para trabalhar dois biotipos de gado diferentes. O rogato mais destinado para um gado com perfil um pouco mais levantado, para tentar trazer para uma estatura média, para um porte médio. E o armeiro, acho que para quem tem um avacada um pouco menor, usa o armeiro que ele vai também produzir. A gente trabalha muito hoje para tentar fazer essa progênia em perfil médio, mais ou menos 60, 40, que a gente está falando aí. Então, esses dois touros atendem. O mercado são dois touros com prova muito consistente. O rogato principalmente é um touro que faz dois anos que está na primeira página do Sumar Aliança. Pelo que eu tenho visto de progênia em outras propriedades que eu tenho andado, de clientes da Tulipa, eu acredito que ele ainda deva continuar na primeira página do Sumar Aliança. Espero estar certo disso, entendeu? Mas eu acredito que sim. A gente, basicamente é isso. Beleza, a gente queria agradecer aqui a essa visita importante aqui, de toda a equipe técnica presente. E gostaria de agradecer a você por ter nos recebido aí. Nós, eu acho que nós que temos que agradecer, né? Não justifica a gente fazer um trabalho desse e não poder dividir com ninguém, né? Então, dividir com vocês é um prazer para a gente, um prazer para a Tulipa. E a gente, como diz nosso slogan, né? Antes de um negócio, uma paixão. Então, a gente é apaixonado por isso daqui e a gente tem o maior orgulho de poder compartilhar com todo mundo todas as experiências.